Estou aqui na Praça dos Camelôs, junto com o pessoal que trabalha aqui, os representantes do camelô na praça, em frente a matriz, Praça Nilo Peçanha, e eles estão indignados com a informação que eles receberam, que eles vão ter que ser retirados daqui para ir para a beira-rio. Eu estou com uns aqui e vou saber deles qual a situação e o que a prefeitura passou para eles. Emerson, você foi chamado para uma reunião e o que disseram nessa reunião? Disseram para a gente sair para a beira-rio, sem mais, sem menos, nossa praça que tem mais de 35, 40 anos de tradição, a gente depende disso aqui para viver, a gente paga a conta, aluguel, a gente vive isso aqui, aí mandou a gente sair até sábado, último dia, segunda-feira tem que montar lá na beira-rio, sem estrutura nenhuma, sem luz, sem água, com ferdor danado, mato, sem banheiro, sem nada, sem estrutura nenhuma. Então, indignado que o prefeito não apareceu, não falou nada, estamos aqui de mão atadas, entendeu? Entendi. Aí vocês têm até a segunda próxima agora, no máximo, né? Porque segunda vocês já não podem estar aqui. Aí vocês vão ter que ir lá para a beira-rio. E como vai ficar a situação dos camelôs no beira-rio? Você acha que é possível? As nossas situações aqui na pracinha aqui, já está difícil na avenida, porque o comércio anda muito ruim para todos nós. Se nós formos lá para a beira-rio, vai ser pior, porque lá não passa ninguém, lá é só estacionamento, é só carro, só passa carro, é muito sujo, é dormida de pessoas que dormem na rua, pessoas envolvidas com coisas erradas, é tudo lá atrás, é rua escura, não temos banheiro, não temos nada que vai nos garantir lá. Segundo na reunião ontem, seria feito o seguinte, a retirada de nós para ir lá para a beira-rio e em seguida talvez levaríamos nós para a rua 10 de maio ali. Não nos garantiu que isso seria certo. E nós estamos aqui, nós não somos bandidos. Aqui tem mãe de família, tem pai de família, todos nós aqui somos cidadãos honestos, honrados, de respeito, nós estamos aqui trabalhando para levar o sustento para a nossa família. Nós pagamos água, luz, aluguel, filho na escola, filhos fazendo o curso para ter um futuro melhor. Que nós estamos aqui hoje, que nós não queremos que os nossos filhos amanhã venham a passar essa humilhação que nós estamos passando hoje. Estamos trabalhando para honrar a nossa família, ser cidadão de bem na cidade, contribuindo com a cidade. Porque nós estamos aqui, pagamos os tributos, todos que são de direito, que eles pedem. Vêm pessoas de fora, não pagam nada, levam o dinheiro do povo da cidade sem dar satisfação nenhuma, como festa que você vê aí no calçadão. Vêm gente de todos os lados e leva o dinheiro do povo. E nós que estamos aqui, somos varridos, banidos, como se nós fôssemos o quê? Como que nós somos? Nós somos seres humanos. Nós só queremos rendificar os nossos direitos. Nós queremos permanência na praça. Sairemos um dia sim, quando nós tiver a garantia se local for um local bom para todos nós, já preparado. De qualquer maneira, não. é igual que tem em Muriaé, Campos, os camelôs tudo no centro, arrumadinho, com luz, água. Aqui sempre promete. Na eleição passada, esse prefeito falou, ó, vamos levar para vocês, vamos ajudar vocês. Melhor não, vamos tirar vocês daí. Aí que chega essa situação, fala que vai tirar a gente sem mais, sem menos. Não temos banheiro, não temos nada. A nossa garantia que a gente faz no shopping ali ou nesse shopping aqui, eles permitem que a gente use o banheiro, banheiro do táxi. E se caso não saírem, eles falaram que vai tirar? Falou que vai colocar a força policial para nos retirar e apreender as nossas mercadorias. Nós não tivemos opções. A opção que eles deram para nós era a seguinte, ou vocês vão para Beira Rio ou vocês dão baixa e vocês param de trabalhar. Que quer dizer a mesma coisa, porque quando eles nos levam para Beira Rio, eles estão tirando o nosso emprego. Eles não querem saber como que a gente vai sustentar os nossos filhos, se a gente vai ter arroz e feijão na mesa. Porque na Beira Rio não tem acessibilidade para ninguém. É cheio de mosquito. Nós estamos aqui reivindicando os nossos direitos. Nós temos direito de trabalhar dignamente. Porque nós pagamos os nossos impostos, nós estamos aqui reivindicando aquilo que é direito nosso. Nós não podemos aceitar isso. E essa praça aqui tem 35 anos ou 40 anos que as pessoas trabalham aqui. Então é uma coisa já, é tradição já. As pessoas vêm de toda a cidade para vir aqui. O pai dele já é mais de idade, passou mal. Nem veio trabalhar hoje porque está passando mal devido por pensar no amanhã. Trinta anos trabalhando aqui nessa praça. Trinta anos de trabalho. Trabalho árduo, porque nós carregamos ferro nas costas. Eu sou mulher e eu carrego ferro nas costas todos os dias. De manhã e de tarde. Para ter o sustento da minha família. Não roubo, não faço nada ilegal. Nós estamos aqui trabalhando com o suor do nosso rosto para a gente comer. A gente não está pedindo nada além do que é direito nosso. Nós temos que ter condições dignas para trabalho. É isso que nós estamos reivindicando aqui nesse dia. Se for para arrumar a praça, se for para consertar alguma coisa, poxa, a gente sai aqui uma semana, monta ali do outro lado para a gente não ficar sem trabalhar. Faz o que ele quer na praça aqui e depois a gente volta. Coloca o tamanho que ele quer, três por três. Coloca um de cada um. Tudo certinho. Faz um padrão certinho. Limpa, faz direito. Tudo bem que quer tirar do meio, que está atrapalhando o ponto de ônibus, que está atrapalhando o banco da praça. Faz um troço bonitinho para a gente poder continuar trabalhando. De repente fica melhor para a gente, melhor para Itaperuna, um lugar mais bonito, onde um turista vai vir. Ah, vou lá na praça do Camelô, que é muito falado. É ponto de referência. Ponto de referência. Mais de 40 anos aqui. Entendi. Estamos aqui então com os camelôs indignados com essa situação na qual eles foram avisados que teriam que sair da praça aqui do centro em frente à matriz e passar a trabalhar lá na beira-rio, onde eles dizem que não tem condições de ficar lá na beira-rio, porque não tem estrutura nenhuma e que aqui também já é tradição há quase 40 anos ou 35 anos que eles estão aqui trabalhando honestamente e com essa situação agora de terem que sair. E caso não queiram, serão simplesmente retirados. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado.